A gente vai embora, Júlio César, cuidado Júlio César, saiu ali, a cheiro de malícia, meia pensa, ele vem, ele vem na classe, na categoria, cai pra dentro, tá doadão, é ali, é o gigante da Roseta, Júlio César Camargo, pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar, cheiro de malícia, cheiro de malícia da WR, uma salva de palmas, fala mora, animal de genética, ele é filha da lendária potra malícia com o cavalo Rio Bravo, e ela sabe dar o show lá fora, e o Júlio César é um dos mais premiados, um estilo único, braço livre pra frente, e a esfora correndo, pra cima, pra baixo, mostrando a sequência, mostrando a tendência de um super cowboy do Gutiânio.